Fátima Bernardes é pedida em casamento ao vivo no Carnaval da Globo. Fátima Bernardes está causando na sapucaí. Usando um louco preto com detalhes transparentes e um cabelão poderoso, a jornalista recebeu muitos elogios e até um pedido de casamento ao vivo. Mas não foi Túlio Gadelha, o advogado que vem para o Rio de Janeiro na próxima terça, o responsável pelo feito. Um folião na arquibancada do sambódromo entrevistado por Mariana Gross fez a proposta e mostrou até a aliança. Surpresa, Fátima disparou. Não me arruma essas complicações, Mariana. Não me arruma essas complicações, Mariana.